Como é excelente este médico, percebeu que este homem tinha câncer à primeira vista. Shao chega ao hospital e diz ao Dr. Niu que, o homem tem câncer no pâncreas. Em 10 minutos, ele soluçou 17 vezes. Este é um sintoma popular dessa doença. Ele é um zelador que trabalha aqui há 10 anos. Seu superior não acreditou nele, porque o soluço não mostrou nada. Ele só estava com azia, mas Shao continuou convencendo. Ele o segue há muito tempo. No último tempo, sua pele tornou-se cada vez mais amarela, provavelmente icterícia. Ao falar com ele, a língua dele também não era normal. O superior quase foi convencido. Ele observou o homem cuidadosamente. Isso significa que Shao tem que mentir. Para alguém com a síndrome de Savan como Shao, não é tão simples. Ele perguntou ao zelador. Não sabe, tudo bem. Nesse caso, recebe um exame de saúde completo sem custo. O idoso se sentiu mais seguro. Na verdade, ele realmente tinha câncer no pâncreas. E pode viver cerca de um ano. Agora, ele tem duas opções. Viver feliz o resto do ano. Ou fazer cirurgia e viver feliz por muitos anos. O perigo da cirurgia é muito alto. Mas pode morrer cedo sem cirurgia. Se a cirurgia for bem-sucedida, a recuperação também é difícil. Terá que ser examinado regularmente. O idoso queria escolher a primeira opção. Mas toda a sua família protestou. Finalmente decidiu fazer uma cirurgia. A primeira cirurgia teve muito sucesso. O tumor foi retirado. Mas na segunda cirurgia, a pressão arterial caiu muito rapidamente. Finalmente, ele morreu. Os familiares dele criticam uns aos outros. Chão disse Mas ele mentiu de novo. Qual é o preço a pagar ao tornar-se boa pessoa? Este homem salva uma mulher sendo intimidada no metrô. Ele foi espancado. No início, os médicos disseram que ossos faciais, pele e músculos rasgados foram quebrados. Mas durante a cirurgia, um problema sério foi descoberto. O mandíbulo ramo é muito descoberto e eu não posso ter estabilização adequada. Chão sugeriu o uso de materiais artificiais para preencher o osso quebrado. Mas ele pode não conseguir falar mais, nem comer alimentos sólidos. Mas ele escreveu Todo mundo estava triste. É esse o preço que uma pessoa honesta tem que pagar? Durante a segunda cirurgia, Chão e o Dr. Neal teve uma maneira melhor. Pegue a pele de outras partes e transfira para o rosto. Dele, Chão sugeriu usou a pele da mão, mas removeria a mão. Obviamente não era possível. Chão não queria desistir. Em casa, ele simulou em seu cérebro todas as possibilidades. Finalmente, usamos um pedaço de pele vascularizada. Mas ninguém fez uma cirurgia dessas antes. O superior recusou esta opção, mas o paciente concordou. Ele não tem medo de nada. Mas no final a cirurgia foi bem sucedida. Chão salvou outro herói. O jovem recebeu muitos agradecimentos e namorou com uma menina linda. Esse homem disse que foi envenenado. Os órgãos dele estão gravemente danificados. Mas o médico não conseguia encontrar o problema. Parece tudo estava normal. Mas devido ao gene levando a órgãos danificados, o médico fez a cirurgia correspondente. A operação foi bem sucedida, mas ele queria ficar aqui. Porque estava preocupado que alguém o matasse. Alguns dias depois, os médicos descobriram que os órgãos dele ainda estavam se deteriorando. Qual é o problema? Ninguém sabe. Ele pensou que alguém no hospital o estava envenenando. Então, ele imediatamente quis ser transferido para outro hospital. Chão foi escolhido como seu médico principal. Depois, Chão soube que ele estava constantemente usando um medicamento tradicional. Este é um medicamento chinês que pode ajudar as pessoas mais jovens e fortes. Os ingredientes parecem quase bem. Mas depois de testar, descobriu que os ingredientes da medicina tradicional chinesa não estavam nelas. O homem foi enganado. Esses ingredientes não afetarão uma pessoa normal. Mas para alguém com problemas nos órgãos, é como um veneno. Ele se envenenou.